Música O meu problema sempre foi ter grande coração Viva um novo dia no vestido do humano Dormir bem pela hora, é domingo de manhã Vamos pegar praia, deu saudade do banheiro Tá tudo, tô dado em paz Esse é meu refeitor Tô namorando todo mundo 99% é anjo, perfeito Aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% é anjo, perfeito Aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam Fagonejo, galera! Se liga aí! Eu abro a porta, puxo a cadeira, vou chantar A luz dela lá, ela se apaixonar Tô namorando cores, chocolate e um cartão O meu problema foi ter grande coração Viva um novo dia no vestido do humano Dormir bem pela hora, é domingo de manhã Vamos pegar praia, deu saudade do banheiro Tá tudo, tô dado em paz Esse é meu refeitor Tô namorando todo mundo 99% é anjo, perfeito Aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% é anjo, perfeito É vagabundo Aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam Safado e elas gostam Fazendo que para estes